Darão calar a voz de um país esperançoso Tentaram apagar a luz que nos fez acreditar de novo Que o Brasil ainda tem jeito A luz que radia respeito A luz que realça a visão Do verde e amarelo pintado em nosso coração Mas não vão calar essa canção Há um caminho a trilhar, uma estrada a percorrer Por um Brasil mais forte a gente faz acontecer O poder maior está em nossas mãos A coragem e garra em nosso coração Desejamos força ao nosso capitão Que quase perdeu a vida em serviço da nação Um Brasil livre e seguro Mais justo e mais feliz É assim que o povo diz Bolsonaro Ordem progresso pro meu país Um futuro mais feliz Bolsonaro Eu não abro mão dessa mudança Tá brilhando a luz da esperança Bolsonaro Pra ver o sorriso do nosso povo É o Brasil a ser Veja só o que fizeram com você Meu grande rio grande do norte Você não nasceu pra sofrer Nem pra contar só com a sorte Mas desse solo tão castigado Brota a esperança no meu peito É a semente de um novo estado Com mais futuro e mais respeito Vem que o RN tem jeito Pra mudar, pra melhor Pra fazer, bem feito Pra desatar esse nó Vem que o RN é meu É seu, é de toda gente Minha certeza cresceu Quero um governo diferente Carlos Eduardo, governador Esse é o nome certo pra todo estado Carlos Eduardo, governador Estado e aprovado, sim senhor Carlos Eduardo, governador Volte gente da gente Vote, certo vote com amor Em Capitão e Stevenson Vote para senador Ele é trabalhador Sabe o que faz, vai fazer mais Ele nos representa 180 Entra que nega, vai Vamos acreditar Dá pra mudar, basta querer Escreve uma nova história Uma vitória, faça valer Vote gente da gente Vote, certo vote com amor Em Capitão e Stevenson Vote, vá a senador Vote 180 Volte certo, volte com amor Em Capitão e Stevenson Volte para senador A gente sabe que não pode mais errar A gente sabe dessa vez em quem votar A senadora que o povo todo quer A senadora do R.M. é uma mulher A senadora do R.M. é uma mulher A senadora do R.M. é uma mulher Vesnade sabe muito bem o que é lutar É gente humilde Alô Rio Grande do Norte É a federal que vem da gente Eu voto 3 e 11, voto pra mudar Natália é federal, que o povo pode igual Eu voto 3 e 11, eu voto na mulher Pra ser feliz de novo, todo a rir em ninguém Ela é jovem, dedicada, é arrochada É a cara da mudança, já mostrou quem é capaz Luta, trabalha, o seu nome é Natália 3 e 11 É a cara do direito popular Eu voto 3 e 11, voto pra mudar Natália é federal, que o povo pode igual Eu voto 3 e 11, eu voto na mulher Pra ser feliz de novo, todo a rir em ninguém E chame gente, vamos ser forte de novo 3 e 11, é do povo pra esperança confirmar Eu acredito na mudança consciente É federal que vem da gente para nos representar Eu voto 3 e 11, eu voto pra mudar Natália é federal, que o povo pode igual Eu voto 3 e 11, eu voto na mulher Pra ser feliz de novo, todo a rir em ninguém Eu voto 3 e 11, eu voto pra mudar Natália é federal, que o povo pode igual Eu voto 3 e 11, eu voto na mulher Pra ser feliz de novo, todo a rir em ninguém Eu voto 3 e 11, eu voto na mulher Eu voto 3 e 11, eu voto na minha mulher Eu voto 3 e 11, eu voto na mulher Eu voto 3 e 11, eu voto na minha mulher Ajerte ele過來 os últimos arminhos Eu voto 8 e 11, eu voto na mulher Leưu de 946 e 11, eu voto na mulher